Uma violência que acontece na maioria das vezes de forma silenciosa. Mulheres que têm medo de denunciar companheiros agressores. A violência doméstica ainda é muito frequente na sociedade brasileira e o Rio Grande do Norte é o sétimo do país em denúncias de agressão à mulher. Pensando em combater essa realidade, a Coordenadoria do Núcleo de Defesa da Mulher Vítima de Violência Doméstica e Familiar na Defensoria Pública do Estado promoveu nesta sexta-feira a terceira edição do programa Mulher Viver com Dignidade no bairro de Mãe Luísa. Trazer para a população uma nova cultura, desconstruir a cultura patriarcalista, sexista e machista que existe dentro de todos os lares. A todo tempo a gente escuta que essa cultura, essa diferença, essa desigualdade da mulher é histórica, mas ela não é histórica, ela é contemporânea. Nós continuamos ensinando aos nossos filhos a mesma coisa que os nossos pais, os nossos avós e os nossos bisavós ensinavam. Então nós precisamos permitir que dentro da família os seres cresçam com sua individualidade. No ano passado, o Núcleo de Assistência à Mulher Vítima de Violência realizou cerca de 900 atendimentos nas unidades de Natal e Parnamirim. O auxílio prestado se dá tanto na área jurídica quanto psicológica. A defensora afirma que diante de tantos casos, impressionam relatos de quem comete esse tipo de violência. Já consegui escutar um senhor dizer que depois que ele casou ele recebeu um papel. E com esse papel ele se tornou dono daquela mulher. Então se ele é o dono, ele pode fazer o que ele quiser. E na verdade isso tem que ser desconstruído, porque não é assim. E os dados sobre a violência contra a mulher no Brasil são alarmantes. Por dia, 13 mulheres são assassinadas e a cada 10 minutos, duas são espancadas. Uma triste realidade que precisa ser combatida e principalmente denunciada. Mas de acordo com a defensora pública, infelizmente a carência de estrutura para atender de forma completa essas mulheres ainda é um dos maiores problemas no enfrentamento à violência. Para ela, a rede de amparo às vítimas ainda é falho no Rio Grande do Norte. Precisa que o Estado se conscientize, que precisa amparar essas pessoas, não só com o abrigamento, mas também com o suporte psicológico. Porque nós só temos um abrigamento municipal para 30 mulheres, nós não possuímos abrigamento estadual. Como é que eu vou chegar para uma mulher com seis filhos, sem estudo e dizer saia da sua casa e vá para onde? E faça o que depois? Então nós precisamos desse suporte para que a mulher possa se empoderar, tanto psicologicamente, através dos atendimentos psicológicos, através da conscientização, como também através do empoderamento financeiro.